Eu vou passar agora para o senador Magno Malta, ok? Nosso irmão que está voltando à casa depois de um longo e tenebroso inverno, se Deus quiser, vai fazer a diferença aqui. Ele que sabe bem como é que funciona esse negócio de Copa do Mundo, né, Magno? Não é pela sua paixão pelo Flamengo, não, nem pela seleção brasileira. Eu lhe conheci quando estavam debatendo a liberação da maconha aqui no Senado Federal. Eu, como ativista, como muitos estão aqui, ali, eu segurando cartazes, e estavam num processo em plena Copa do Mundo, acontecendo no Brasil, dia de segunda-feira. E é curioso, porque a lei do impeachment foi debatida segunda-feira pela manhã, onde, deputado Osmar Terra, não se tem parlamentares na casa, né? Os parlamentares estão nos seus estados e só vêm para cá na terça. E o senhor teve muita ousadia no bem para sair do seu estado numa campanha que estava tendo lá em 2014, se eu não me engano. E o senhor veio para uma audiência pública que estava tudo montado para legalizar a maconha, tudo certo. E o senhor, com muita coragem, peitou outro colega, aqui no bom sentido da palavra, e trouxe algumas verdades sobre o lobby da indústria da maconha, e desmontou, e o processo foi arquivado. Senador Girão, muito obrigado pela oportunidade. Eu estive nessa casa por 16 anos. Agradeço, abraço o senador Raiz, o senador Guaraci, abraçando todos os outros senadores guerreiros comprometidos com a Constituição brasileira. E os meus parabéns é por ter... Essa sessão está acontecendo, essa audiência pública no Senado, e vou dizer quais as razões. Fui desaconselhado a estar aqui, por muita gente. Uns diziam, nós precisamos de você, eles não têm limite, não vá. E eu refleti e disse a mim mesmo, não ir lá é perder o direito de olhar para mim mesmo no espelho. Eu tenho três filhos, duas netas. A vida, ela é fútil e passageira. E se nós não lutarmos por um legado, e não expusermos o que nós acreditamos, nós condenamos as gerações futuras.